A filha de Aparecida Ribeiro, Willa Mara, esteve na delegacia para acompanhar as investigações. Ela não conteve a emoção ao lembrar que o Natal deste ano foi diferente de todos os outros, sem a presença da mãe dela. Nunca mais eu vou abraçar minha mãe, nunca mais eu vou dar benção para ela. Aparecida e outros cinco passageiros morreram após o ônibus em que estavam baterem em um carro e em uma carreta e em seguida caírem em uma ribanceira na BR-153 em Aparecida de Goiânia, na madrugada de sexta-feira. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. O veículo foi retirado do local e está na garagem da empresa. A Willa Mara teve acesso ao local e entrou no ônibus. Essa é a poltrona onde a mãe dela estava, a 08. A Aparecida foi a última vítima a ser encontrada. Ela estava submersa na lama do córrego Santo Antônio. O Willa Mara reclama da condução das buscas pelas vítimas. O bombeiro ainda falou para mim porque eles duvidaram de mim no início, que a minha mãe estava no ônibus. Quando eu cheguei falando, porque eu tinha ido no local do acidente, saí, fui para os hospitais, fui no IML, voltei na rodoviária para ter notícia da Real Express, ninguém me dava nenhum posicionamento. Aí voltei, fui para os hospitais de novo para ver se tinha a chance de depois eu ter passado, ela ter chegado. Não achei, voltei para o local do acidente. Quando eu fiquei sabendo, uma amiga minha, a Marília, me ligou e falou para mim, volta para o local do acidente que os bombeiros estão saindo de lá. Eles já estão indo embora, eles já terminou. E eu voltei para lá e cheguei lá e falei para eles, moço, eu não encontrei minha mãe, moço, procura ela aqui, porque minha mãe não está nos hospitais, minha mãe não está no IML, minha mãe está aqui, ela tem que estar aqui. O celular dela, a localização está aqui. A Polícia Civil de Goiás investiga as circunstâncias do acidente e ouviria formalmente o motorista do ônibus nesta manhã de segunda-feira. Mas, assim que recebeu alta médica no fim de semana, o condutor do ônibus teria voltado imediatamente para Araguari, em Minas Gerais. Tinha sido combinado com a Polícia Civil de que ele se apresentaria aqui no final de semana mesmo, mais tardar na segunda. Só que no final de semana a gente foi surpreendido com a notícia de que ele tinha sido levado para a cidade de Araguari, que é onde ele reside. E agora nós estamos tentando negociar essa apresentação dele aqui, através dos advogados da empresa, para a gente poder agilizar essas declarações que ele preste, até porque tudo que ele disser também pode ser usado como norte para as nossas investigações futuras. A única versão que a polícia tem do motorista até agora foi registrada nesse vídeo, feito por um agente da Polícia Civil ainda no hospital. No vídeo, ele fala sobre a falta de sinalização na rodovia, já que uma pista da BR-153 estava interditada por causa de uma erosão. A outra pista, sentido Aparecida Goiânia, acabou virando mão dupla. Não tinha sinalização, né? Entendi. É quando você... O automático, pela minha experiência que eu tenho na estrada, todo um caindo e atrás, ela existe uma sinalização. Sim. Ela existe uma sinalização informando que vai virar a pista de mão dupla e vai ter cone e vai ter um tempo todo antes preparando para aquele desvio. A polícia pediu uma nova perícia dos freios do ônibus, depois que um áudio começou a circular. A mensagem foi supostamente enviada em um grupo da empresa de ônibus. O homem, que seria o motorista, diz que estava saindo de Araguari, em Minas Gerais. No áudio, ele identifica o número do veículo e fala sobre o problema mecânico. A polícia técnica tem uma sessão de áudio e imagem específica para esse tipo de trabalho. Então, nós vamos encaminhá-lo de modo que ela nos diga com certeza que o interlocutor desse áudio seria realmente o motorista do ônibus, até porque a gente tem aquele vídeo gravado com ele e eles podem ser comparativos um do outro para poder nos dar essa resposta que a gente procura e também dizer se esse áudio é legítimo, é original, se ele não sofreu nenhum tipo de corte e se ele é uma prova suficiente para demonstrar que pode ter acontecido alguma falha mecânica no ônibus. Outro áudio que pode ser incluído nas investigações é esse da vítima aparecida, gravado por ela durante uma viagem pela mesma empresa de ônibus em novembro. Ela relatou para a filha que ia atrasar porque havia problemas mecânicos com o veículo. Mas está saindo aqui agora, está no rumo do shopping. Viu? Atrasou demais, era para ter saído 15 para as 4. Dizendo o motorista que meia-noite e meia nós chega aí, mas eu acho que não. E eles que o ônibus está com um probleminha aí que vai andar mais devagar para tentar chegar aí. A empresa que administra a BR-153 também pode ser responsabilizada. Tanto o motorista do carro da concessionária quanto o condutor do ônibus disseram que os cones de sinalização estavam posicionados já bem perto do desvio. A investigação vai apurar se essa sinalização estava precária e se contribuiu de alguma forma com o acidente. Como se trata de uma rodovia desse porte, eles têm que se munir de vários elementos de sinalização para poder chamar a atenção do condutor. E o condutor que não passa frequentemente nessa via, como foi a declaração que o motorista deu, ele não pode ser surpreendido por um desvio tão extenso e que comprometa tanto assim o tráfego. Para a filha de Aparecida, o local do desvio estava realmente mal sinalizado. Eu cheguei no local do acidente em torno de uma hora depois do acidente e não tinha nenhum cone lá. Aqueles cones que estão depois do acidente, uns dois quilômetros para frente, não estavam lá. Eu vi, o cone não estava lá, a bolsa não estava. O Ilamara levou até a delegacia a bolsa da mãe, que ela recuperou com representantes da empresa. A bolsa, no entanto, estava sem os pertences de Aparecida. Você acha que essa bolsa entrou dentro da água? Essa bolsa teve contato com lama, moça? Não teve. Falaram para mim que tiraram ela submersa de água. Cadê as coisas da minha mãe que estava aqui dentro? Isso aqui é os papéis para me levar para tirar a certidão de óbito. Toda a documentação dela sumiu. A bolsa está seca por dentro. Não tem uma mancha de barro, moça. Não tem como eu ter lavado ela para ela secar. Enquanto as investigações acontecem, essa filha quer que os culpados pela morte da mãe sejam responsabilizados. Eu quero justiça, moça. Eu quero que alguém me responda, alguém me fala. Quem foi o culpado da minha mãe ter morrido porque teve um culpado? Eu quero que você se